Olá, meu povo! Estamos aqui para mais um vídeo, minha gente. Minha gente, eu estou toda despenteada, que eu acabei de chegar no vento da moto e estava aqui varrendo o cheiro, porque hoje é dia de receber muita visita. Mas eu vou gravar o meu trabalho para vocês, porque eu sei que vocês gostam da calmaria do sítio, gostam do trabalho do sítio, gostam dos animais. Aí eu vou gravar para vocês a parte que eu vou fazer. Vou fazer vaca tolada, vou fazer banana, talvez banana de coco, certo? Para a gente servir hoje as visitas que vêm para o aniversário, para a comemoração que a gente vai fazer de Anael, tudo simples. Do jeito da roça, Denise vai gravar lá. Tudo foi ela que fez, as comidas, a decoração que a gente vai fazer aqui no sítio. Na verdade, o sítio já é decorado, já tem planta, já tem a decoração natural. Aí eu vou gravar para vocês hoje, olha para a Duque. Olha para aqui, para a Duque, falando com vocês, olha o que o Duque faz. Por isso que vocês sempre veem o sujo, porque Duque é assim, é o armão dele. Duque, olha os pessoal vendo tudo. Oi, pessoal. Eu sou assim, posso ver mamãe falha, o único peixe que é com eu. Então, minha gente, a piscina está enchendo a piscina, porque vai vir as criançadas, os primos. Hoje vai ser muita diversão aqui no sítio, certo? Espero que vocês gostem do vídeo, já me ajuda mais um vídeo. E eu vou fazer o fogo, vou cuidar aqui o Duque assim, olha. Sim, minha gente, vou mostrar para vocês que tem mais filhote novo aqui no sítio, viu? O Duque, Duque, sai. E então é isso, eu vou gravar. Olha, está uma correria hoje aqui. A piscina já está ficando cheia, só falta mais uma caixa para encher. A Nael já está ali, mas Lilize, de bota. A Nael veio de bota hoje. Lilize vai gravar lá para o canal dela, viu, minha gente? A gente vai fazer, a decoração vai ser aqui, né, Lilize? Na frente da piscina, ali debaixo do pé de jaca. Olha, pessoal, hoje é o dia do espinho, olha a cara dele. Está comendo o quê? Confeite, é? Dê bom dia aqui, meu povo, para os pessoal. Bom dia, Dedeza. Bom dia, Dedeza. Bom dia. Bom dia, Aldo. Bom dia, pessoal, bom dia, bom dia. Gente, olha o que a gente tem aqui hoje. Olha o que a gente tem hoje, minha gente. Todos pequenininhos, filhotinhos de Julieta. Ela foi por aí dar uma voltinha, deixou os filhotinhos aqui, porque nasceu ontem. Aí eles não saíram ainda para o ninho. Tem quantos aqui, Aldo? Tem 11 filhotinhos, coisa fofa. Como a pessoa não ama as coisinhas dessas, pequenininha. E aqui está o menino do lado. Fica dentro do caixote. Não deixa solto. Aí é um cuidado que ele tem nesse filhinho dele, viu? Três marrequinhos. Olha, fofó. Oi, tu quer ver os marrequinhos? É. Os marrequinhos, fofó. Gente, já já a Lelezi vai começar a decorar, porque está as coisas dela aqui, ó. Que ela trouxe. A gente trouxe a refrigerante, tudo pedrada. Botamos no congelador ontem. Aí eu trouxe essa, a Denise trouxe o tapate. Deixando a gente trazer o tapate, que a gente está tombando de moto. Tem umas coisas que a gente trouxe prontas, como a coxinha. A gente trouxe a coxinha pronta, a shortlete, a Denise já trouxe pronta. E o pastel. Também trouxe essa bolsa de casa. Aqui eu tenho um pacotinho de brinquedo, que é para colocar no quebra-panela. Dentro das comidas. Aí eu tenho as coisas do quebra-panela pirulito. Um pacote de pirulito. Um pacote de doce de lanche. Uma paçoca. Eu também trouxe um paninho novo hoje. Trouxe essas coisas aqui que eu comprei. Minha gente, isso aqui foi um kit de um balde. Um balde. Uma bacia. E outra bacia grande assim. Foi R$10,00. Aqui na minha cidade. Aqui tem uma bolsa de legumes que eu trouxe, que eu ganhei. Aí eu trouxe para usar. Estava no congelador. Aí eu vou fazer o fogo. Vou começar a acudiar aqui. Olha que bom essa bacia. Para descascar uma caixa de cascabana. Que é o que a gente vai fazer hoje. É isso. E o quebra-panela eu vou botar. Sim, também pipoca. Falta trazer a pipoca. Isso aqui é um brinquedinho para fazer fazendinha. Tem a carrocinha, os cavalinhos, os bonequinhos. E é isso. O ataque botando lenha, preparando lenha. Porque a gente vai usar os dois fogos hoje. Eita, a pata saiu do ninho. Ali tem o ninho de pata. Gente, Julieta foi andar e deixou os filhotes. Só que ela nunca fez isso. A gente está desconfiado. Olha. Ela está tentando lá tirar os filhotes dali. Porque ali é alto. Porque, minha gente, o marrequinho nasceu de Julieta. Só que nasceu oito dias antes do filhote de Julieta. Que é diferente. Aí ela não ligou para o marrequinho. Ela é inteligente, viu? Ela esperou os dias. Se ela não fosse inteligente, ela tinha saído do ninho. O marrequinho, mas ela não saiu. Ela esperou os dela. Ela está chamando lá do eles. Já? Como assim, Julieta? Tu não quer ter fio? Eita, Julieta. Chama ter fio, Julieta. Chama, mulher. Ter fio. Lá, descora aí a porta. Julieta é a vexada, viu? Ô, Julieta, a vexada. Ô, adulto. Será que ela não está estranhando, não? Não é? Ela está olhando para ver se é dela mesmo, né? É. Foi ela também não levou porque ele não saiu, não. Eu acho. Ela chamou, chamou. Ele não saiu. Eles pulam, é? Tem onze, é? Ô, minha gente, deitou Julieta com quatorze ovos. Tu sabia que os três ovos tinham? Três ovos de marreco? Quinze. Tu sabia que os... Saiu quatorze. Três de marreco, oito dias antes desses. E agora saiu esse. Ele agora vai levar eles para o açude. Primeira vez. Primeiro contato desse com o açude. Ela está verificando se o filho é dela. Olha, ela fica pegando cada um. Mas que ela fica cortando. É. Aí a pessoa diz que os animais não sabem de nada. Sabe mais do que a gente, viu? Porque nem todas as mães cuidam do filho, que nem os animais. É lindo ver elas cuidando. Mesmo assim, as belas, qualquer um animal. Cuida dos filhos. Se ver elas morrem pelos filhos. Mas não abadona. E nem deixa abadonado. Vai demorar para chegar no açude. Não vai, Julieta? Vai demorar, minha amiga. Para chegar no açude. Porque esse filho, ó. Tudo fluido, ó. Tudo feliz da chuva. Porque está chovendo. Chuviscando. Eita. 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 É tudo na chuva. E agora ela quer levar eles para o ninho, por causa da chuva. Eita. Que luta dessa mãe, viu? E eles estão entendendo que tem que ir para lá. Olha, são sabidos, ó. Agora, olha, pode ir para debaixo da casinha. Brinca. E essas daqui não podem ver uma chuva que vem se embora. Começou a serenar a chuva. Falar nelas, estão lá. Vieram do pasto. O bombonzinho fica olhando. Curiosa. E está tudo sambuado da chuva, é? E as bombonzinhos, curiosa. E não pode ver um cerurá que ela vem. Sim, pessoal. Não pode ver um cerurá que ela vem, só tem panazento. Eita. Tudo sambuado de chuva. Não pode ver chuva. Vem tudo para casa. Só assim vem para casa, né? Né, bebelota? Né, sua bela? Vamos tentar de subir. Toda molhada. Oxe, que véia. Tu vem tirar o pessoal, é bela. E aqui embaixo tem dona Pata querendo botar ovo para nós. Gente, estou aqui na beira do fogo, tomando aquele cafezinho. Mas dona Patinha aqui já acomodada. E o óleo está no fogo para assar as coxinhas. E dona Patinha já acabou de deixar o seu ovinho. Gente, já dei uma limpadinha aqui para eu fazer o fogo aqui. O ado está lá em cima. Mas David foi buscar macaxeira e banana. Porque o cardápio hoje vai ser vaca tolada. Ainda vai buscar a Dijana, que Dijana está com a carne, a costela. E é isso. A Dijana está aqui com o Dijana. Olha, minha gente, um docinho. Feito de leite, que ela mesmo fez. Feito de leite, que ela mesmo fez a tinta. Quer dizer, tem que estar feito, só fez a cor, né? E o docinho vai cuidar aqui. Como você trouxe o oito? Eu trouxe um pouquinho. Gente, o ado já arrancou a macaxeira. A gente já vai de cascar. Já fiz o fogo para fazer aquele cafezinho para a gente começar a obter aqui, né? Porque o trampo vai ser puxado hoje. E Nael está aqui brincando com a sua fazendinha. Gente, enquanto eu estou aqui no cafezinho, já coloquei o óleo no fogo para começar a fritar as coxinhas. Já está prontinha aqui, que a gente trouxe de casa pronta. Está aqui, ó. Começa a fritar. Gente, para fazer a banana, o dedo está descascando o coco. O alvo vai trazer um cacho de banana. E eu vou fazer ela com camarão salgado. É um fato assim que o povo gosta aqui na minha região, viu? Tome milho, tome. É isso aqui, prefere. É o preferido dele, viu? Está morninho. Está só pronto a desejar. É o sabor que está quente. Olha, a do pato quer pegar o teu milho. Está lá debaixo do pé de jaca. Gente, olha a decoração do ano passado de Nael. Pé de banana com banana amadurece. Aí trago o pé de... Agora um cacho verde, porque para a cozinha tem que ser um verde. Porque decoração de roça, a gente já tem a decoração, já. É, agora só ia amarrar aí. Arame. E a trilha sonora é os pássaros. A trilha sonora é os pássaros. Não precisa nem de som. E dou uma galinha aqui, enfeitando o canto. Gente, para cozinhar é dessa daqui, ó. Banana anão. O alvo pegou lá no vizinho. Para que a gente tenha que estar. E boa mesmo é ela amadura, viu? Num pé assim, uma delícia. Os passarinhos tanto e chega, né, Ado? É, adora o seu. É. Subando, pisca o oi. Fica sem. Gente, comecei a descascar a macaxeira. Vai, derrapa o coco. E ali já está a banana descascando para fazer de coco. Gente, está aqui todo mundo trabalhando. O Aldo vai arrapar o coco. A Lady Jane está descascando a banana. A Lady Jane é irmã do Aldo, viu, minha gente? Oi, pessoal. Ache ela aqui nos comentários. Vai lá no canal dela que vocês vão ver o que é coisa bonita. Nem tanto, mas hoje eu estou aqui, viu? Teve gente aí perguntando. É, ô Lady A, por que você nunca grava com a Ana? Quando você... Você nunca, 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 não? Então hoje a gente se encontrou, pessoal. Se encontra assim, a gente sempre se encontra. Agora aqui num sítio que é mais difícil, que é longe da cidade. Aí está descascando as bananas. Aí eu vou preparar... De cascar a macaxeira para preparar a carne, a costela. Gente, e para me temperar a banana de coco, eu vou colher meus ingredientes aqui na roça. Vou colher tomate, coentro e pimentão. Que é o que eu não trouxe de casa. E também cebolinha verde. Hoje eu vou colher tomate miúda. Que é uma delícia no peixe. E na banana. Ó, o passarinho veio comer, ó. Gente, olha o milho que a gente plantou outro dia, como está bonito. Está lindo. Hoje eu vou colher um pimentão desse pé. Que ele é bem pequenininho. Olha o tamanho desse pimentão. Tem uns três palmos de altura. Mas veja. Olha o tamanho desse pimentão. Que coisa linda. Olha o tamanho do pimentão. Éh! Se inscreva no canal. Gente, terminei de assar as coxinhas Agora eu vou assar os pastéis Os pastéis, ela comprou a massinha pronta Aquela que vende no mercado Recheou com presunto e queijo Mussarela Agora eu vou só tirar o Os papelzinho aqui E no mesmo óleo da coxinha Eu vou assando os pastéis Gente, tô terminando aqui de Passar os pastéis Ela tá até queimando Esse é o último Terminando aqui, ó Fogo de lenha assim, viu? Descuidou, não tem como desligar, né? Descuidou, queima Mas tá tudo bem Gente, Jana acabou de chegar com a carne Só faltava a tua A carne tá aqui, a costela Tem dois quilos e pouco, né, Lilice? 48 e pouco de costela Bem gorda, viu? A gente vai preparar pra aqui A gente vai preparar A banana já tá Já tá de cascada A macaxeira também já tá prontinha O coco E as verduras que eu acabei de colher Ela é da horta Só lavar pra continuar aqui Já chegou todo mundo Falta a coxinha A mão aqui na Olha, Sara Vem lavar a mão Aí a gente não vai escaldar, não Vou só cortar, lavar E já temperar Gente do céu Tô terminando aqui A casa já tá cheia Esse barulho que vocês estão vendo É das criançadas Tem muita criança aqui já E eu tô terminando aqui Pra gente colocar a vaca tolada no fogo, viu? Valeu, fogo Agora não Você já comeu Dá riva Agora eu tô terminando aqui A costela é muito boa A costela tá boa Gorda E o movimento tá grande aqui, viu? Agora eu vou temperar normal Pra colocar a macaxeira É É Gente, aí eu vou usar as tomates na banana de coco Gente, tá temperada aqui minha costela Agora eu vou levar lá pra fora pra o fogo E vou deixar dar uma refogada Pra colocar já a macaxeira Pra cozinhar já junto O fogo aqui já tá feito A macaxeira já tá lá cortada Prontinha Gente, eu botei a coxela no fogo Agora eu vou botar um pouco de camarão de molho Vou fazer banana de coco com camarão Tô aqui com as verduras Vou cortar essa banana E já vou colocar aqui no fogo Vou colocar aqui Enquanto o outro tá lá No lado de fora Gente, tá camarão bom, viu? 20 reais um quilo aqui na minha cidade Muito bom Aí, agora a gente vai cortar as verduras Pra colocar o coco Aqui a gente só estoura Aqui a gente tá quente E aí, levanta a mão Aqui a gente vai fazer festa Aqui tá com a camurrada Aqui tá com a camurrada Aí aqui já tá tudo temperado Todos os temperos O alho, o vinagre Toma Todos os temperos que vocês viram Vou colocar coentro O coentro e cebolinha Vou colocar daqui a pouco Agora eu vou colocar o coco Aqui tem dois cocos E vou encher aqui com leite de coco Pronto E agora a gente vai pra o fogo Gente, enquanto a banana tá lá no outro fogo Agora eu vou colocar a macaxeira No caso, fazer a vaca toalada Porque eu já tô com a macaxeira aqui E a costela tá desse jeito Deu uma frigura aqui Uma cozinhada Agora eu vou colocar a macaxeira Vou colocar a água Cobrir essa macaxeira Deixa eu pegar aqui Eu vou já Deixar aqui Pronto Pronto, agora demora É cozinhar essa macaxeira Gente, começou a ferver aqui a banana A vaca toalada também Tá quase fervendo Gente, a Gente, a banana de coco tá quase boa Aí agora eu vou colocar coentro Fresquinho Cebola Dá só uma mexidinha aqui Que já tá pronta Ela tem que ficar com caldo Gente, enquanto a panela tá no fogo Eu vou preparar a panela de quebrar Aí eu fiquei com pênis Todo mundo ficou com pênis De eu quebrar a minha panela Até nos comentários Tem gente com pênis Deixa eu mostrar aqui Até nos comentários Tem gente com pena De eu quebrar a minha panela Porque ela já tá curada Já cozinhou com ela Porque não tem um dizer Que panela véia Que faz comida boa É verdade A panela nova Ela tem um gosto de Ela fica um gostinho de barro Ela tem que cozinhar bastante Pra ela ficar boa Quanto mais a panela véia Mais a comida é boa Aí eu vou fazer Outra panela aqui Pra quebrar Gente, eu tenho essa daqui Já tá quebrada O material dela é bem frágil Aí eu vou preencher Toda essa panela Com essas coisas Pipoca Doce de lanche Que eu já mostrei Pirulita e paçoca E depois eu vou completar Com essa parte de cima Aí o importante É que quebra essa parte De baixo Que é pra É diversão Pra eles quebrar Eles quebrar E se divertir Porque vai cair tudo no chão E eles vão pegar Por isso que é tudo Emprasticado Tem que ser coisa Emprasticada Certo? As paçoca emprasticada Tudo no saquinho Tá vendo minha gente? Aí a gente vai preencher Deixar tudo cheinho Aqui pra Quebrar Pra dormir E se divertir Só é pra se divertir Porque hoje em dia Nem deixa essa brincadeira Amanhã Pra não descer Mais antigamente Quebra a panela É coisa de nordestino De antigamente Das crianças de antigamente É Não brinca muito não Eu vou Vou preencher Com bastante Foca Tem que encher bastante Tem quantas crianças Hein, Dijami? Um monte Tem que botar um monte, né? É porque ainda tem aquela parte Tem que encher bastante Não balança não Tá, né? Quando foi Vai Não balança não Nem eu não Os doces Gente, a Dijama Tá preparando Quebra a panela Mas aqui vai ser Quebra a bacila É É uma panela Diferente É Porque a panela De barro Não é Dá pena Quebrar, né? É caro A panela De barro É menina Eu fiquei com pena Eu ia quebrar Eu tinha resolvido Eu já tinha dito Até que Eu fiquei com pena Eu fiquei com pena Eu fiquei com pena Do barro Não é que deu certo Gente, tá pronta Aqui a banana Vamos só esperar Esfriar Pra o porro Começar a comer Aqui, viu? E a vaca Tô lá Vai ainda Tá no fogo Pronto Pronto A vaca Também já Tá pronta Tirar só do fogo Pra esfriar Deixar aqui Esfriando Gente do céu Todo mundo tá almoçando Ele já acabou de chegar Com o bolo De Campeste Foi Posta certa Gente, Denise Foi buscar o bolo Em Campeste Viu? Na moto Meia hora de moto Vamos ver o bolo Agora O bolo de Ana O bolo tá todo mundo Almoçando Ó, que lindo Gente, Denise Já começou a decorar A mesa Aquela ali Vai ser uma mesa De fruta A piscina já tá Cheia O Aldo já botou A última caixa E quem tá aqui Ó, é o maior pai dele O Aldo tá preparando O lugar de botar A panela A panela que a gente fez Ó, gente Eu não tô chamando Você não É só o pai E os enfeites Da foto É esses daqui Gente, Lilice Que enfeite tudo Decorou tudo Vai tá lá No canal dela Vai acabar a panela A gente bora E aqui tá bom Viu Ó, amiga de jantar Trouxe gelo Viu Tá, menino O outro já quer quebrar Com o olho aberto Vai, Denise Vai, Denise Vai, Denise Vai, Denise Gente, a gente agora vamos Começou a parte da decoração Denise tá decorando A mesa Da fruta Já decorou a mesa Do Anael Agora eu vou com o balde ali Colher flor Pra fazer uma decoração Ó, Jana Ali dentro da outra Tem uma bem bonita Essas roxinhas aqui, minha Não, essa roxinha Não tá cheia, não Vai Tem que ser daquela que tem Vamos entrar ali na horta Vai Bora por lá Fazer um arranjo bem Já tá botar no bordo, minha gente Tá botar lá no pé da mesa Vou cortar uns três desses Pronto, agora a gente vai pegar Uma de bananeira Pra dar uma amarradinha Vem, Jana Bota aqui Você me atacou Começa E aí Não faz Vai Vem agora. Vem agora. Engole, engole. Olha, Nicole chama-te na borda, não fala. Gente, enquanto o povo tá lá se divertindo, Ele vem botar comida pra nego, né, nego? Que vocês sabem, não só é quando tá filmando que ele come, não, viu, minha gente? Porque tem gente que pensa que a gente só dá pra comer ele quando tá filmando. E outra coisa, ele não come só fubá, não. Ele come o que a gente come. Agora mesmo tá comendo molho da costela, macaxeira com farinha de mandioca. É um pirão forte, bom. E Duque tá por aí, Duque tá se divertindo também. Duque tá se divertindo também com a galera, né, Duque? Toma. Pronto. É porque a blusa é do Mandacaru, a blusa, o chapéu do Zaqueira. Mãe, eu quero sair. Bora, desculpa. Mãe, eu quero sair. Ai, minha filha. Mira aí, depois... Pera aí, não, menino. Sai daí de cima. Vai ter uma foto agora. Aê. 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 Acabou de quebrar a panela. E minha panela deu um livramento. Minha panela de barro teve um livramento. Tá vendo? Chanto quebrou. Tanto que aguenta, digando, tu não liga pra nego, só liga pra Duque. É porque o negão vem, ele gosta de ficar assim, ó, sozinho. Gente, pra você ter ideia, onde é que Duque tá? E aqui é tudo família, viu? É tio, tia, sobrinho, tudo família. Só a mãe de Wado que não veio, porque tava dodói. Pode? Bora. Pode. Um, dois, três, três. Parabéns pra você, essa data querida. Muita felicidade. Muitos anos é vida. Vem pra você, essa data querida. Olha a decoração do... Muitos anos é vida. Do aniversário da roça. É bom, 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 é bom. É dança, dança, dança. Que hora, que hora, que hora, que hora, que hora, que hora, pra Jesus. Sou pra nós. Aplausos. 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 Quem quiser pega. Ó meu velho, mamãe trouxe umas coxinhas pra você, umas coxinhas de frango, tome, toma, quer não é nego, toma nego, quer não é nego, toma, quer sim né nego. E assim terminar, fechar a botinha. Hoje que nasceu uma espinha, mas não é espinha né minha gente. Hoje eu compretei, no dia das crianças ele compretei dois anos minha gente, aqui tá nego e aqui tá o solinho. Gente olha quem aproveitou bastante da festa foi esse viu. Manda caboclo na ferida e botei no papo. Melhorou minha gente, olha ficou bom. Ficou bonzinho o frango. Eu dei uma injeção também da cor do Abela pra informação. É menina, ficava preto menina. Gente, já tá tudo desmontado aqui. O povo já foi embora. Só tem nóis. Nael tá aqui encantado com os patos. Vocês estão vendo esses gritos? Bela me chamando. Eu fico sem tempo de ir lá e Bela é muito carente. Então eu vou lá agora levar ração pra ela. Gente, quando eu vim vou botar a comida pra esses daqui também que tá tudo esperando. Porque é o horário que eles comem. Aí fica todo mundo aqui esperando. Mas primeiro, olha pra aqui minha gente. Primeiro eu vou botar a comida pra Bebelota, a ração que ela tá me chamando. E Chicavera? Chicavera não tá chamando não, né Chicavera? Quem tá chamando é Bebelota. Cadê as meninas? Maria Chiquinha. Ronronzinho e branquinho. Lá pra aqui situação. Olha a situação dessas duas. Bora saindo de cima da porta pra mim passar. Porque como é que eu passo? Como é que eu passo nessas condições? Bora Bebelota. Gente, aí só tá eu, o Dijane e o Aldo foi levar uma cunhada dela. Dijane tá imitando a Maria Chiquinha. E agora a gente vai botar a comida pra essa turma aqui, ó. Tá tudo esperando. Dijane, segura aqui. Já tá filmado aí고요 da ração. É, por aí. Calma. Calma mãe da ração pra todo mundo. Meu covo. Calma. 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 Meu covo forte. Calma, meu dedo, velho Depois de botar milho, botar falério E assim é o O movimento de mim aí de tarde Ô, Teteza Enquanto eles estão aqui no domingo A gente coloca no cinguinho agora E falere Com água Olha a milhaçaria antes O povo vai se morrer e vai se divertir E a melhor parte é se divertir mal Os bichos Brincalhona, viu Ô, Malha Chiquinha Gente, todo mundo vai ficar aqui na boa Ração Todo mundo vem Muito obrigado por assistir até aqui Um conteúdo um pouquinho diferente Né, minha gente Mas, olha pra aqui É perceber que eu tô gravando ele faz isso Então, meu povo Tchau Um beijo Um abraço bem apertado Pra todo mundo E tchau, meu povo Tchau, Duque Pro pessoal Do que Manda chau pro pessoal, Duque Tchau E é assim que termina o vídeo de hoje Meu povo Tchau E até o próximo vídeo Meu povo Gente, eu vou Resolver algumas coisas em casa E a Denise vai ficar aqui, ó Cuidando do sítio Ela tá ficando de noite Vai ficar cuidando do sítio Fazendo faxina Tirando todos os pratos Que a Ana é o Lá Ajudando, ó Então é isso, meu povo Nós tá indo, viu Tá ficando de noite